Vantagem número 1, custo-benefício. Quando a gente fala de fazer um intercâmbio, isso assusta muito, porque a gente sempre fica com medo do quê? Do quanto isso vai custar? E eu tô aqui pra te tranquilizar, porque o programa de AuPair, ele é um dos mais acessíveis que tem. Colocando na ponta do lápis pra vocês verem, as principais coisas que vocês têm que pagar daqui do Brasil antes de embarcar são a taxa de inscrição do programa. Geralmente, essa taxa, ela tá vinculada e ela pode até ser e levar o nome de assessoria da agência. Gente, eu já trabalhei em agência por três anos, então eu sempre vou recomendar que vocês procurem alguém especializado pra ajudar vocês nesse processo. Obviamente, existem pessoas, existem meninas que vão pra lá fazer esse programa por conta, mas não é muito seguro, não é muito recomendado, porque é sempre legal você ter um suporte, tanto aqui no Brasil, antes de você embarcar, quanto já lá no destino. Então, procurem uma agência especializada. Além da inscrição, tem também o valor do programa em si, que aí esse valor vai pra organização americana, que organiza, enfim, que faz esse programa acontecer junto com o governo, e aí esse valor é pago em dólares convertidos aqui no Brasil. Outra coisa que vocês vão ter custo aqui no Brasil é o visto. Eu sei que o visto, pra fazer o programa de au pair, ele é um visto específico, ele se chama visto J1, a modalidade dele é o visto J1, que é um visto de incentivo cultural governamental. E não tem como você fazer o au pair sem ser com esse visto. Não dá pra chegar lá com o visto de turismo, com o visto de estudante regular, que você não vai conseguir fazer esse programa, beleza? E, obviamente, se a gente tá falando aí de visto, vocês com certeza vão ter que tirar o passaporte. Então, se você ainda não tem, vai ter que correr atrás disso. Isso é mais uma coisa pra colocar no orçamento. E, por fim, CNH. Pras meninas que ainda não dirigem, vão ter que correr atrás também. Também.